Olá, está começando o programa Eu Quero Ver, que mostra a luta dos trabalhadores aqui no estado de Alagoas. E a nossa equipe esteve no último domingo lá na praia da Pajussara e acompanhou o ato da Frente Brasil Popular contra o golpe em favor da democracia. Era início da tarde de domingo e milhares de manifestantes contra o impeachment já ocupavam a praia de Pajussara. Enquanto a votação em Brasília não começava, artistas se apresentavam em um palco montado no local. Infelizmente nós estamos aqui para defender uma coisa que já foi conquistada por muito tempo, desde a saída da ditadura do nosso país. E estamos lutando pela democracia, queremos a democracia, a democracia faz bem, a democracia é o fundamento da vida das pessoas, para que elas se expressem, mostrem suas posições e estamos aqui lutando para isso. E como se diz aqui nesse negócio do WhatsApp, não vai ter golpe, não vai ter golpe, que fica espalhando por aí, todo dia eu recebo isso e estou convencido de que não vai ter golpe, não vai ter golpe. Verônica e Thais, que são professoras da UFAO, também foram ao ato para acompanhar a votação do impeachment que estava marcada para as 17 horas. A sociedade brasileira está muito dividida, o que é uma infelicidade nesse momento tão crítico. E que a mídia geral tem moldado a maior parte, eu acho, da consciência da população em relação ao que está acontecendo no Brasil. Mais uma vez, a Globo dando um golpe na opinião pública brasileira. Claro que a presidenta Dilma não cometeu nenhum crime e partindo desse princípio a gente percebe perfeitamente que a motivação é exclusivamente política, né? Então, é um golpe, porque o que está havendo são posicionamentos políticos, de grupos políticos que têm interesse em tirar a presidenta Dilma do poder, que estão fazendo com que o país, né, mais uma vez corra um risco de um retrocesso político que tanto foi prejudicial ao desenvolvimento da nossa nação. Uma multidão também usava faixas e adesivos com os dizeres, não vai ter golpe, vai ter luta. É uma tentativa de golpe, porque esse movimento está representado pelo que há de pior na nossa sociedade. Só por isso já seria uma tentativa de golpe. Eu não vou nem entrar no mérito do que aconteceu em termos jurídicos, mas a representatividade desse movimento é feita pelo que há de pior em nossa sociedade, por aquilo que me envergonha de ser brasileiro, pelo que há de mais retrógrado, pelo que há de mais intolerante, pelo que há de mais podre em nossa sociedade. Só por isso eu chamo isso de golpe. A gente deveria aqui estar discutindo direitos de uma sociedade que historicamente conviveu com a falta de direitos. A gente deveria estar discutindo moradia, emprego, salário mínimo digno, aposentadoria digna, distribuição de renda digna. Organizado pela Frente Brasil Popular, o protesto deste domingo contou com a participação de movimentos sociais do campo e da cidade, além de centrais sindicais e lideranças de partidos políticos. É a nossa democracia que está em jogo e a gente não pode arriscar. O povo tem que vir para a rua, nós estamos aqui e o Sindicato dos Trabalhadores da Ucisal não vai temer a luta, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Essa batalha e a luta do povo, ninguém se cansa de que dizer um não a esse golpe é dizer a permanência da luta dos movimentos sociais, é dizer a permanência de que os direitos dos trabalhadores eles têm que ser permanentes acima de qualquer coisa. Além de que tem uma outra coisa muito importante, é de que hoje nós estamos vendo aqui a união da esquerda brasileira que está junto dizendo o seguinte, não vai ter golpe. Hoje é um dia de luta, mais um dia de luta em defesa da democracia, é um dia histórico para nós porque a gente está justamente nesse dia lutando para que não haja de fato um retrocesso na nossa democracia, que ainda é tão jovem, mas que foi conquistada com muita luta, de pessoas e lutadores e lutadoras que vieram antes de nós. Então hoje nós estamos nas ruas para garantir que a democracia não sofra nenhum golpe, que nós não possamos depois ter arrependimentos mais tarde, depois ter perdido esse momento da história e que nós possamos voltar atrás num período que nós não queremos nos lembrar, que é um período onde a sociedade não tinha o direito de ir às ruas, de reclamar por direitos, de lutar por direitos. Então nós queremos avançar na conquista de direitos e não retroceder. Quem está defendendo a legitimidade do governo é a classe trabalhadora engajada nos seus movimentos que as representam, UNE, MST, PT, CUT, PCdoB e outros. É a mesma militância que ajudou na reeleição de Dilma. Enquanto a direita começou a dar porrada no segundo turno, foi a militância que fez a diferença para a reeleição. E é essa militância que está fazendo a diferença para salvar esse governo. Então está mais do que na hora de haver esse reconhecimento e reconhecer as pautas que os trabalhadores do movimento social defendem, que são históricas. E é esse governo que tem as condições de implantar elas. Esse movimento é um movimento que está encurralando os golpistas. Hoje o Brasil inteiro percebe que Cunha, que Temer, que essa justiça golpista, quer na verdade golpear a democracia, terá uma presidência honesta que não responda a nenhum crime e colocar uma quadrilha. E o povo não aceita. Nós queremos sim avançar. Nós queremos avançar, queremos barrar o golpe e avançar na defesa da democracia, na defesa do pré-sal, da reforma agrária, das reivindicações. Então esse ato aqui é sim um ato histórico, porque nós vamos derrotar o golpe. Eu sou contra a corrupção. Eu sou contra a corrupção. Eu também sou contra a corrupção. Bom, todo mundo é contra a corrupção. Inclusive, quem é corrupto? Quem rouba dinheiro público? Quem só nega impostos? Quem esconde dinheiro na Suíça? Mas se todo mundo é contra a corrupção, por que ela continua? Se diz contra a corrupção, mas só é contra a corrupção um dos outros. É sempre bom lembrar, na história do Brasil, o combate à corrupção já foi usado como justificativa para muitos abusos. E em 64, a ditadura militar derrubou o governo eleito falando contra a corrupção. E depois de muito sofrimento e depois de muita dor, descobrimos que na ditadura tinha corrupção. O que não havia era liberdade para investigar e denunciar a corrupção. A corrupção nunca foi tão investigada como está sendo hoje. Eu sou contra a corrupção, mas também sou contra a fome. Eu sou contra a miséria. Eu sou contra o salário mínimo, mínimo. Sou contra as escolas só para ricos. Sou contra a universidade só para branco. Sou contra o genocídio indígena. Eu sou contra a violência sobre o corpo da mulher. Sou contra a homofobia. Eu sou contra o machismo. Eu sou contra o racismo. Eu sou negro e contra a violência policial. Eu sou contra a justiça só para outros. Eu sou contra a justiça tendenciosa e só investiga um lado. Eu sou contra o golpe. Golpe nunca mais. Eu sou a favor da democracia. Eu sou a favor da democracia. Eu sou a favor da reforma política. Mas uma reforma política de verdade. Que acabe com a dominação dos grandes grupos econômicos. E permita um processo eleitoral mais transparente, mais barato, sem caixa dois. Sem respeito ao voto popular, não há democracia. Sem democracia você pode ir preso sem motivo algum. Sem democracia ninguém vai saber se você é contra ou a favor de nada. Quando você termina com a democracia, você não sabe quando ela volta. Você não sabe se ela volta. Queremos combate à corrupção, mas com democracia. Vamos tomar as ruas em defesa da democracia no Brasil. Há mais de 80 anos, o Sindicato dos Bancários de Alagoas luta em defesa dos direitos dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, contra as metas abusivas e o assédio moral. Junte-se à nossa luta. Sindicato dos Bancários de Alagoas. Somos fortes. Somos CUTE. E os policiais civis de Alagoas estão em greve. A nossa equipe acompanhou a Assembleia do Sindipol, que aconteceu no último dia 18. Policiais civis voltaram a realizar a Assembleia, desta vez com indicativo de greve. Nas últimas três semanas, o sindicato realizou uma série de paralisações de advertência, mas não houve nenhum avanço nas negociações. As paralisações civis, para a gente sentir o termômetro da base, qual o grau de motivação, de incentivo, para o pessoal vir a essa Assembleia hoje, para a gente definir o rumo da mobilização. Hoje é uma Assembleia com indicativo de greve e esperamos que o auditório nosso, a base compareça, já que nos autos foi positivo, porque a gente tanto passou a informação da negociação com o governo, como também se viu para a gente ver o termômetro, como é que está a situação na categoria, para um possível movimento grevista. O sindicato também já esteve reunido com a Secretaria de Planejamento e Gestão, numa tentativa de chegar a um acordo com o governo. Mas, novamente, não houve nenhum avanço. O secretário propôs discutir o piso depois do IPCA. Isso não concordamos e deu muito acondicionante para atender. Entregamos a ele uma pauta de 23 itens, onde nós priorizamos a discutir a questão de 5 itens. Então, nesse momento, não avançou em nada, por isso que nós estamos aqui para definir o rumo do movimento. O sindicato também rejeita a proposta do governo de elevar o piso salarial dos policiais civis ao piso dos policiais militares. Uma provocação por parte do governo, já que nós não queremos ser melhor do que ninguém. O nosso referencial é o salário de 60% do delegado. A gente, somos categoria de ingresso de nível superior, então, portanto, gostaríamos de receber, sim, salário de nível superior dos profissionais de segurança pública. Hoje, na PM, tem o coronel, na polícia civil tem os delegados e na PO, a perícia oficial, tem os peritos. A pauta de reivindicação, que contém 23 itens, inclui a revisão do plano de cargos e carreiras e pagamento retroativo da implantação das progressões. Tentamos marcar uma reunião para assentar para fazer a revisão do PCCS. Mas, até isso, uma reivindicação nossa, que nem tem impacto financeiro nenhum por parte do governo, ele está empurrando com a barriga. A greve, se for aprovada hoje, começa quando? É, de imediato, assim que terminar a nossa assembleia, começa a greve geral da polícia civil. E, no último dia 20, os servidores municipais de Maceió fizeram um grande ato em frente à Câmara Municipal. Servidores municipais voltaram a se reunir na Praça Deodoro. A mobilização, que faz parte da campanha salarial 2016, aconteceu em frente à Câmara Municipal de Maceió. Há dois meses em greve, os servidores reivindicam 10,5% de reajuste salarial. Até o momento, a proposta da Prefeitura é de apenas 3%. Estamos aqui hoje para solicitar aos vereadores que possam participar do processo de negociação. Que eles possam conversar com o prefeito Rui Palmeira, principalmente o líder do governo, o Eduardo Canuto, e a bancada do prefeito, já que eles foram eleitos também pela população, os servidores estão incluídos dentro dessa população. E que possam participar dessa negociação, que sensibilize o prefeito Rui Palmeira, que possa, de certa forma, encerrar esse processo de greve, pois com isso a gente está tendo prejuízo para a população. Então, isso mostra a nossa sensibilidade e flexibilidade em tentar negociar. Na tarde desta quarta-feira, os sindicalistas também tentaram dialogar com alguns vereadores. Eles exigem explicações quanto à denúncia do Ministério Público de que o prefeito Rui Palmeira teria praticado as chamadas pedaladas fiscais, o que pode ter provocado um prejuízo de 15 milhões de reais ao Instituto de Previdência Municipal. Não está sendo feito repasse para o Instituto. Então, nós viemos aqui cobrar dos vereadores como os fiscais, que possam solicitar informações ao Iprev e em uma audiência pública possa ser discutida aqui a questão do Iprev e de total transparência passe para os servidores como é que está a situação atual do Iprev. A gente está tentando negociar aqui com o presidente da Câmara, o Kelman, que a gente possa participar da sessão e possa ter um minuto de fala para conversar com os vereadores. Há uma semana, o Movimento Unificado dos Servidores Municipais esteve reunido para avaliar os rumos da greve e traçar novos planos de mobilização. Olha, as entidades sentaram e discutiram a questão de logística para todo o movimento, de caminhamento. E, na verdade, a gente vai fazer a luta política aqui, de negociação, a luta com os trabalhadores. E, ao mesmo tempo, vamos estar vigiantes e acompanhando a decisão do tribunal, que é muito importante, que ela seja, que possa contemplar os trabalhadores, mas nós não vamos parar de fazer a luta. E tentando negociar abertamente. Caso o prefeito de Maceió, independente da decisão, chame as entidades para fazer uma nova proposta, nós estaremos à disposição sem nenhum problema. Música Docentes e técnicos da Universidade Estadual de Alagoas realizaram uma grande assembleia em Arapiraca. Quem traz mais detalhes é o presidente do Sindoneal, Luiz Gomes. Música A assembleia realizada no dia 19 de abril, os docentes discutiram a proposta que foi finalizada entre o sindicato dos docentes e dos técnicos com o governo. E essa proposta, ela contempla uma série de reivindicações. Contempla a questão da progressão horizontal, por tempo de serviço, onde a grande questão era como incorporar os professores mais antigos. Isso foi solucionado, se encontrou uma fórmula para se resolver. E a outra questão é a dedicação exclusiva, que não era a proposta que a gente queria de imediato, mas uma proposta que a categoria julgou aceitável. Então, a partir desses dois elementos, progressão horizontal mais a dedicação exclusiva, a categoria decidiu por aceitar o que está sendo negociado. A partir daí, nós vamos iniciar uma mobilização no sentido de agilizar o processo para que esse processo tramite rapidamente e possa, então, ser enviado do gabinete civil para o poder legislativo. E lá, finalmente, a minuta ser transformada em lei. A assembleia aconteceu em Arapiraca. Isso. A assembleia aconteceu em Arapiraca, no campus 1 da Uneal, e teve a representação do docente de vários outros campos, né? E isso mostra a disposição, a mobilização, a disposição que a categoria se encontra nesse momento. E essa mobilização precisa continuar até o final da conclusão de todo esse processo, que é a transformação das propostas que estão sendo acordadas com o governo em lei. E o programa Eu Quero Ver, desta semana, fica por aqui. Quem quiser acompanhar as nossas reportagens, pode acessar através da nossa página no YouTube, youtube.com.br.tv.com.br. Vocês também podem curtir a nossa página no Facebook. Quem quiser enviar críticas e sugestões de pauta, pode enviar para o nosso e-mail, tv.com.br.tv.com.br. Quem quiser acompanhar a programação da TV comunitária, pode acessar o nosso site, www.tv.com.br. Tenham todos uma boa semana e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri